Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora, não sinto mais esta ansiedade louca. O de amor estava quase morrendo, sem que seus lábios para mim dão me trazendo, com a respiração. De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor esse dia está querendo ser. Só o amor vale tudo na vida, com a amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, por amor esse dia está querendo ser. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora, Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo, com a respiração. De boca a boca Só o amor vale tudo na vida, só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, sem amor a esperança é perdida, com a amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida, com a amor é a inspiração.